o resultado de um pedreiro burro apesar de tudo que é muita falta de conhecimento também de noção da situação vem com a massa grossa aplica arrasta no portável vem com a outra fina ela sobe 3 milímetros em cima e 3 a 4 milímetros vem com a outra de acabamento ela chega aqui vai dar quase meio centímetro de abertura na hora que você vai pegar o o alisar aí vem a situação para fazer isso estão fechado aqui ó é isso que o menino vai fazer igual você viu mas não tem outra solução a não ser pegar os alisar levar eles de volta e mandar desbastar a última parte nele para poder afinar só que vem fechar com o rodapé embaixo ele vai trazer transtorno se você afinar ele e vai dar diferença na grossa lá embaixo e aí o seguinte para gente resolver esse problema aí que não tem muito tempo para poder desbastar ele para levar para fazer esse tipo de serviço para não trazer esse transtorno embaixo aqui a gente tá fazendo esse serviço que acabou de ver agora lixadeiro é uma solução mas é bem transtornada é muito sufoco muita poeira